Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, programa produzido aqui na Boas Novas, no Rio, e é muito bom ter a sua companhia no programinha de hoje. Eu sou Márcia Costa, comigo essa artesã que está sempre nos abençoando com obras assim, as suas peças maravilhosas, nossa amiga Amanda Steica. Querida, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, muito feliz em estar aqui com vocês. Você realmente trouxe hoje assim algumas peças que nós temos aqui para mostrar para você da Amanda. E Amanda, você tem uma marca muito assim, muito delicada nas suas obras, eu percebo isso. Isso, parabéns. E hoje a gente vai fazer o que, Amanda? Hoje a proposta é trazer uma capa de Bíblia, de agenda, de caderno. Você pode encapar vários objetos, mas a princípio eu fiz foi para a Bíblia. Sim. Uma capinha de Bíblia mesmo. E aí, a ideia é, hoje você dá uma conferida como é que a Amanda vai fazer, mas não dá, né, Amanda, aqui? Aquela ideia de mostrar detalhes minimamente, não tem como. Não tem como, é só uma ideia mesmo. Por isso que é legal entrar em contato contigo, né? Isso, só ir lá no ateliê que a gente dá uma aulinha lá, que dali você se vira. Legal mesmo. Enquanto o Supermax mostra aí mais detalhes das peças da Amanda, hoje a gente vai pensar no tema família, a pauta sobre os desafios da adoção de crianças especiais. Uma pauta bem legal, bem interessante. E aqui nessa sala, linda, maravilhosa, essas mulheres fantásticas. Hoje aqui com a gente, Magda Cáceres, psicóloga do Núcleo de Atendimento e Ensino Especial. Obrigada, Magda. Obrigada a você pelo convite novamente. Obrigada por estar aqui. Com a gente também, a Eliane Carrão, que é mãe adotiva da Sabrina e do Leonardo. Não é isso? Prazer imenso. Sabrina está aqui com ela. Sabrina e Leonardo, que está na escola. Prazer imenso estar falando sobre a nossa família, como ela surgiu, como ela está até hoje. Legal. E a Sabrina está aí firme e forte com a mãe do lado, pra esse bate-papo com a gente. E também a Rosângela Pereira, diretora do Abrigo Casa Lar Dona Meca. Isso, Rosângela, obrigada. Nós é que agradecemos estar aqui e poder estar falando um pouco de tudo que a gente sabe em relação às crianças com deficiência. Bom, Kelly Blima também hoje, nos dando a honra dessa... Ah, honra minha, alegria enorme de retornar a esse programa que tem sido bênção. No próximo bloco, vamos cantar? Vamos adorar ao Senhor. Tu és digno do CD Ele Vive Em Mim. Grande bem-vindo ter aqui. Obrigada, Márcia. Ó, é o seguinte, a nossa proposta hoje é poder pensar com você essa atitude tão linda da adoção. E hoje, mostrando a adoção num olhar, para um olhar a crianças especiais, com necessidades especiais. Então, hoje vai ser muito legal e muito bacana a sua interação. No horário de três e meia hora de Brasília, você acompanha o programa inédito e a reapresentação às seis horas da manhã. E no nosso site, www.boasnovas.tv, você assiste em qualquer lugar do Brasil. Também quero aproveitar para orar com você e passar esse momento de oração, meditando numa palavra tão especial. No texto que vamos orar hoje, é um convite ao esclarecimento a respeito do que Deus faz. Muitas vezes nós estamos diante de coisas mal planejadas, mal organizadas, queremos nos envolver com algumas coisas totalmente sem nenhuma diretriz, sem nenhum planejamento. E a gente acha que a gente pode entrar naquilo ali que Deus dá conta de resolver as nossas atitudes impensadas. Isso é um equívoco. E às vezes a gente até não assume nossa própria incoerência e muitas vezes falta de responsabilidade diante de projetos. A gente acaba culpando Deus. Olha, como é que Deus me deixou entrar nessa roubada? Como é que é? Isso deveria ter a benção dele? Como é que é que agora eu estou aqui diante da situação e não consigo ir para frente? Como é que eu saio no prejuízo? A gente muitas vezes culpa Deus porque é mais fácil arranjar um culpado a nos olharmos e contemplarmos que verdadeiramente precisaríamos ter um pouco mais de sabedoria, de investimento de tempo para pensar nas coisas. Porque a benção dele, a benção de Deus, ela não traz dor, não. Ela não acrescenta problema na nossa vida. Às vezes a gente quer, diante de um plano, diante de um sonho, entrar naquele sonho sem pensar direito. A gente acha, não, digamos que o sonho seja uma faculdade. Uma faculdade e aí não tem jeito, vai entrar na particular. Ah, eu vou entrar nessa faculdade porque Deus vai me abençoar. Mas aí não se organiza financeiramente para fazer uma prova que de alguma forma ele dê algum benefício de uma bolsa e aí você tenha um planejamento financeiro também para estar diante daquela bolsa. Aí mete os pés pelas mãos e acha que tem que entrar sem pensar. E depois pensa que aquela benção se tornou um problema e não era benção e aí aquela confusão toda. A benção de Deus não vai acrescentar dores. E hoje ele convida você a usar discernimento nas tuas caminhadas na vida. Hoje o Senhor nos convida a usarmos a autoridade da sabedoria dele nos projetos, nos planos, naquilo que precisamos fazer. Porque o que ele deseja realmente é que sejamos prósperos, ricamente abençoados por ele em todas as áreas e usarmos a capacidade que ele nos deu para refletir, para planejar. O próprio Jesus fala que quem é que não quer planejar alguma coisa, que antes não senta, não planeja aquela obra como deve ser. Porque ele é aquele que está diante de nós e o que ele tem preparado para a gente não vai gerar dor de cabeça. Mesmo que em algum momento do projeto você que planejou viva algumas dificuldades, você sabe que ele vai te dar meios e condições para diante daqueles desafios ter toda a prudência de superar. Então, vamos hoje pensar, meditar, orar sobre essa palavra do nosso pai e encher o nosso coração de verdade e de sabedoria diante das coisas que estão diante de nós na vida? Vamos orar? Senhor, nós acreditamos que a tua mão sobre nós, abençoadora, traz direção, traz conhecimento, traz a riqueza do discernimento e não inclui dor alguma, pai. Porque o que tu tens para nós é uma vida, Senhor, uma vida de sabedoria, uma vida de andarmos no caminho da justiça. No caminho e na vereda da justiça, onde há coerência, onde há reflexão, onde a gente pode, Senhor, fazer uso de toda a autoridade que vem de ti, de discernimento para que possamos realmente viver uma vida de forma assertiva, posicionada e que em momentos de dificuldades, possamos aprender, crescer, amadurecer. Senhor, gera no nosso coração hoje o entendimento que, de fato, o que tu tens para nós não traz dor. O que tu tens para nós traz maturidade, esclarecimento, a riqueza do entendimento, Deus. Hoje, que o nosso coração esteja disposto a essa verdade, no nome de Jesus. Amém. Esse texto de Provérbios, capítulo 10, é muito, muito, muito esclarecedor e muito abençoador. Eu, se eu fosse você, investiria um tempo hoje nesse texto. Voltamos já, depois do intervalo. Nós te adoramos, Senhor. Faz o alvo na nossa abração, Senhor. As coroas que ganhei, entrego a ti, se louvores recebi, eu devo tudo a ti. Pois não há nada que se possa comparar. Pois tu somente és digno, tu somente és digno. Estás perto quando alguém por te chamar. Sempre mostras o amor que nunca vai mudar. Tuas mãos estão abertas pra curar. Te rendo toda a honra, te rendo toda a glória. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda honra. E de receber o meu louvor. E diante de ti, o que tenho para dar, eu te adorarei. Estás perto quando alguém por te chamar. Sempre mostras o amor que nunca vai mudar. Suas mãos estão abertas pra curar. Te rendo toda a glória, te rendo toda a glória. Tu és digno, Senhor, de toda honra. E de receber o meu louvor. E diante de ti, o que tenho para dar, eu te adorarei. Tu és digno, Senhor, de toda honra. E de receber o meu louvor. E diante de ti, o que tenho para dar, eu te adorarei. Honrarei, glórias darei. Pois santo és. Eu te adorarei. Honrarei, glórias darei. Pois santo és. Eu te adorarei. Eu te adorarei, Deus. Não apenas erguemos as nossas vozes, Senhor. Mas os nossos corações estão prostrados diante de ti. Reconhecendo a obra que o Senhor fez. Tem feito nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Porque tu vives em mim. Diga a Ele. Tu és digno, Senhor. Porque dEle e por Ele. E pra Ele são todas as coisas. Tudo que temos, tudo que somos. Tudo é pro teu louvor, tudo é pra tua glória, Senhor. Te vem dizer o Senhor. Diga a Ele quanto você o adora, o quanto você o ama. Kelly Blima com a gente hoje. Tu és digno do CD Ele vive em mim. Grande bênção, querida. Coisa boa. É assim, quando a adoração a Deus, ela não fica gasta, digamos assim. A gente ouve e é sempre nova. Sempre. E é sempre nova. Esse é o nosso Deus lindo. É verdade. Bom tê-la aqui. Prazer meu sempre. Como é que está a agenda? A gente está um pouquinho parado. Como eu disse, das últimas vezes, a gente está preparando um novo projeto. Ah, sim. Investindo no... A gente tem pego algumas agendas assim, poucas. Por conta do... É, por conta do desgaste da vó, porque eu prego e canto. Claro. Então, eu me entrego mesmo. É, então tem que ser... Eu estou um pouquinho mais devagar, porque agora são quatro filhos e também... Uau, olha só! Quatro filhos, hein? Então, vamos organizar. Vamos devagar. Vai sempre, né? Temos, então, hoje no nosso espaço um bate-papo muito legal. Então, enquanto você se prepara aí para a nossa conversa sobre os desafios da adoção de crianças especiais, você acompanha o Curta na Tela e a gente depois começa o bate-papo. A Alice é professora de psicologia na prestigiada Universidade de Harvard. Ela tem um marido dedicado e três filhos adoráveis, Ana, Tom e a caçula Lídia. Próximo ao seu aniversário de 50 anos, ela viaja para Los Angeles para dar uma conferência na prestigiada Universidade da Califórnia. Mas no meio da palestra, algo inesperado acontece. Alice esquece uma palavra fundamental em seus estudos. Após consultar vários médicos, ela é diagnosticada com Alzheimer de instalação precoce. A partir desse momento, a relação de Alice com o marido se fragiliza, mas ela e a filha caçula Lídia passam a ficar mais próximas. Curta na Tela, para sempre, Alice. Muito bem, vamos à nossa conversa com a psicóloga Magda, a diretora do Abrigo Casa Lar Rosângela, a Eliane, Kelly Blima, a Sabrina. Todos nós aqui no bate-papo que a ideia é poder inspirar você a ver a adoção de crianças especiais como algo especial. Não é isso, Magda? Exatamente isso. É uma responsabilidade imensa, mas eu diria que quando bem pensado, bem planejado, como você inicialmente falou, tem tudo para dar certo e para formar uma família maravilhosa, independente de ser especial ou não. É porque muitas vezes, Rosângela, a pessoa chega a um local, digamos, no próprio abrigo e já chega com muita expectativa. Uma expectativa que ela projeta e aí quando constata que uma criança está ali e essa criança que foge às expectativas é totalmente bem-vinda também, é tão inusitada, né, essa situação que eu percebo, assim, muitas vezes eu já ouvi histórias de pessoas que chegaram com uma expectativa e quando se deram conta de que a criança que estava ali era especial, tinha necessidades especiais, aquelas expectativas elas se tornaram, assim, algo até sem nenhum valor em cima de tanta preciosidade que estava ali à sua frente. É por aí, Rosângela? É, mais ou menos por aí, né, porque quando uma criança, quando uma família, né, casal chega, né, para fazer adoção num abrigo de crianças, né, como é o caso nosso com deficiência, então, na maioria das vezes ele já sabe, né, o que ele quer, né, o que ele vai encontrar. Não deixam de ser expectativas. Não, é, é uma expectativa diferenciada, né, é uma diferença. Como, que criança vai ser essa, como vai ser essa criança e é o que você disse no início, não é? A criança escolhe o pai e a mãe e aquele encontro de olhar ali que acontece, você percebe que, ó, essa criança é minha. Então, ele sai dali, muitas vezes, porque tem toda uma questão burocrática, querendo assim, mas eu não posso levar hoje, né? Não, não pode, né? A gente tem que passar por todo o processo burocrático. E, enfim, e, logicamente, eles vão retornando, visitando, conhecendo melhor aquela criança e a gente vai percebendo que, gradativamente, né, essas idas e vindas vão amadurecendo e fortalecendo, né? Então, a gente, é muito interessante, tá, quando esse casal chega. Nós tivemos um casal há uns anos atrás e foi uma adoção tardia, tá? Porque as adoções no Brasil, a gente ainda, é muito preconceituoso, realmente, né? Fora, nos Estados Unidos, nos outros países, é mais fácil. Eles vêm até nós aqui para realizar essa adoção. Então, e lá, né, falta criança para serem adotadas. Então, eles vêm ao Brasil. E aqui, o que que ocorre? É, ainda queremos adotar crianças bebês, né? Saindo da maternidade, lourinho do olho verde, enfim, né? Um padrão que não é o padrão brasileiro, né? E aí, o que que ocorre? Essa adoção, hoje, ela se torna, muitas vezes, difícil pela escolha desse casal, né? O tipo de criança que ele almeja, que ele deseja. E, muitas vezes, a adoção tardia, até para crianças sem deficiência, é muito difícil. Com criança com deficiência, é muito mais difícil ainda. E aí, esse casal chegou até nós. Eles tinham uma família constituída, com três filhos, já maiores de idade, dois maiores de idade. Um, ele tinha... um, o caçula, era autista, tá? E eles chegaram no abrigo porque, conscientemente, eles queriam adotar uma menina com deficiência. E, ao chegar lá no abrigo e olhar para uma determinada menina, que nós tínhamos, né? Muito menina, muito, muito linda. Ela tinha um comprometimento motor, ela teve paralisia cerebral, tinha dez anos na época. Compreendia, ela não falava, ela não andava, mas conseguíamos estabelecer um contato com ela. E ela fazia as escolhas das suas roupas, tudo por sinais. E eles se encantaram com ela, né? E aí, o amor deles, assim, quando eles visualizaram, é ela que nós queremos. E ela, assim, imediatamente, também olhou para eles, assim, pelo carinho, pelo afeto. Eles passaram dias e dias indo até o abrigo, alimentando ela, até que tudo pudesse estar ocorrendo. E, assim, eles muito preocupados se não iria aparecer outra pessoa para adotar ela na frente, né? Porque, enfim. E, assim, foi muito lindo, muito lindo, assim, essa adoção tardia que acabou ficando na história da instituição. Que, infelizmente, assim, não acontece, entendeu, Márcia? Eu penso que o processo de adoção, seja ele com uma criança em adoção tardia, seja ele com uma criança com alguma necessidade especial, eu acredito que o processo de adoção, ainda assim, Magda, ele é da via da criança para a família. Eu acredito, sabe? Eu acredito mesmo, Eliana, Rosângela, todos nós que estamos aqui, que tem que haver um movimento de todas as partes. Exatamente. Porque só a criança participando, ou o adolescente, passivo do processo, eu não vejo uma plenitude nisso. Mas quando existe essa possibilidade... Essa troca... Eu acho fantástico. Tem tudo para dar certo. É aquele ali e não tem como desviar para outro, porque é uma questão de empatia. Aquele bate, né, com o seu olhar com o dele, é uma coisa que deve ser... Claro, porque não é aquela história... Eliane deve saber disso. Não é aquela história assim, eu quero preencher um vazio... Não, não é só a família que quer um vazio preencher, ela quer... A criança tem de estar aí, eu quero uma família para mim. Ao ver a Rosângela, eu estava vendo o filminho da história do nosso encontro. O Leonardo, ele não pôde estar, mas exatamente foi uma escolha. A primeira vez que ele viu o Hernano e o pai, o meu esposo, primeira vez, chamou de pai. E todo mundo no abrigo ficou muito assim, estarrecido. Primeiro porque ele não teve contato nenhum com o pai, nem com figuras masculinas. Então, a primeira... E estendeu logo os braços para ele com dois anos e meio. Então, ele já se derreteu. Viu uma vez só, a segunda vez já foi para estar em casa. E quando eu fui buscar no abrigo para a gente chegar em casa, o Hernano estava no trabalho e não pôde. Mas quando ele chegou em casa, que ele viu a foto, papai. E assim, é uma coisa... Primeiro porque ele nem conseguia falar direito, ele tinha dificuldade de falar e tudo mais. E foi assim, é um exemplo na nossa história de que foi uma escolha, né? Mas você já sabia desde o princípio a questão... Essa história é linda, porque quando nós soubemos que tinha duas crianças, né? O nosso perfil, o meu do meu esposo, era duas crianças, independente de cor, de sexo. E me perguntam às vezes, ah, você escolheu ter uma criança especial? Eu digo que eu não escolhi. Eu estava aberta, né? Eles me escolheram, né? E aí, quando veio essa abrigo, veio me perguntar, falei assim, olha, a menina tem um bracinho curtinho. Sem problema. Liguei para o pai, olha, a menina tem um bracinho curtinho. Sem problema. E o irmão Leonardo foi a adoção juntos, os dois, Leonardo com dois e meio, Sabrina com um aninho, uma bebezica, de colo. A princípio ele veio como uma adoção normal, né? Depois de um ano e meio de convívio, de estímulo, a gente achava que como ele nasceu, já abrigado, porque a genitora já era abrigada. A gente falou assim, não, tem alguma coisa, tem alguma coisa. Foi mais um ano e meio de investigação, até fechar o laudo do Leonardo com atraso cognitivo, déficit de atenção, tomou umas medicações, aí tem várias terapias. Está no seu desenvolvimento, progressivamente está alcançando. A Sabrina com um bracinho, depois veio a coluna, que quando ela chegou com um ano e meio, com um ano, ela não tinha nenhum problema de coluna, mas com dois anos desenvolveu uma escoliose, então já passou por várias cirurgias, né, Sabrina? Tem nove parafusos, duas artes de titânio, uma vez por ano opera a coluna, mas a gente já também já se acostumou, Deus já foi providenciando, colocando médicos especialistas e tudo mais que deu para suprir essa necessidade dela. É um movimento que precisa realmente de paz madura, né, e que planejem muito bem esse processo, não é isso, Rosângela? Sim, sim, sim. É necessário que se tenha uma consciência, uma maturidade, né? Recentemente, cerca de três meses atrás, né, nós tivemos uma adoção que o perfil do casal era um bebê. E aí esse bebê, ele chegou lá no abrigo, ele estava com dois meses, né, é uma história de abandono da própria genitora, e quando ele foi abandonado, não se sabia que ele era uma criança com deficiência. Quando foi para o hospital, fizeram todos os testes, verificaram, né? E foi muito interessante porque o casal chegou lá, foi proposto a eles, né, olha, temos um bebê só aqui com essas características, e eles foram lá visitar. E quando chegou lá, eles olharam, conversamos, no primeiro momento ela olhou, falou assim, ai, mas ela é linda, né, aí se encantaram, se encantaram, se encantaram, ficaram assim, fascinados. E ali, eles foram para casa para pensar, e olha, não deu 24 horas. Aí eles me ligaram e falaram, Rosângela, olha só, a gente quer ficar com ela assim, né? Eu falei, então tá bom, no dia seguinte, né, nós temos uma neuropediatra lá, e aí a neuropediatra sentou, conversou com eles, colocou todas as características, né? Enfim, e eles disseram, não, independente de qualquer coisa, a gente, ela é nossa, né? E aí deu prosseguimento, e ela tinha uma deficiência visual pequena, uma deficiência auditiva e uma cardiopatia. Hoje, segunda-feira, né, pela manhã ela estava saindo, porque nós passamos aí duas semanas, todo mundo um pouco tenso, porque ela fez uma pneumonia, e precisou fazer a cirurgia do coração. E graças a Deus, hoje está recebendo alta, a gente tem se falado por WhatsApp, e ela diz, ai, Rosângela, que bom, graças a Deus, nós fomos abençoados com ela, né? A gente não cita os nomes, né? Claro, claro. Mas, assim, fomos abençoados, e estamos muito felizes, né, hoje indo pra casa, amanhã. É por isso que nós oramos, inclusive, no início, que a bênção de Deus, ela não acrescenta dores. Porque quem está muito assertivo a respeito do seu caminho, e entende que no caminho vão acontecer os desafios naturais, você já tem os meios aí, as condições pra poder viver essas superações, viver o superar da caminhada com esse apoio todo que a gente sabe que recebe de Deus, com essa força que a gente sabe que recebe de Deus. A Sabrina, ela, hoje você tem quantos anos, Sabrina? Nove. Nove anos. E, então, quer dizer que você, ao longo dessa caminhada toda, tem escolhido a mãe e o pai de você todo dia? Sim. Então, como é que você, hoje, vive esse momento com seus pais? Como é que é? Fala um pouquinho dessa tua história de em casa, como é que é ter essa vida em casa, com papai, com mamãe, com irmão, como é que é isso? É uma coisa boa, porque é uma vida normal. Sem nenhuma diferença, nada, vida normal. Ir pra escola, acordar cedo. E você acorda cedo todo dia pra ir pra escola? Acordo. Ah, olha a carinha dela. E gosta, gosta de acordar cedo, prefere ir de manhã do que de tarde? Eu estudo em tempo integral aí, como integral, tem que acordar... E os meus pais vão trabalhar logo, me dirigiram na escola e vão trabalhar. E eles acordam cinco da manhã, aí a família toda acorda cinco da manhã. Eles me deixam na escola, vão trabalhar, eu fico na escola, só sai cinco da tarde e eles vão me buscar. E eu fico, originalmente, de todo na escola. E não dá pra curtir. E tem... Não dá pra curtir. Na escola você não curte, Sabrina, acredito. Não. Vamos denunciar essa escola. Ela não curta a escola. Mas o que você gosta mais de fazer com seus pais, quando tá com eles? Eu gosto de sair pra comer pizza, sair pra passear, fazer piquenique e também ir pra praia, pra piscina, fazer alguma coisa diferente. Gosta de esporte, então, você? Gosto. Gosta? Gosta. Eu faço natação. E, assim, quando você... a tua mãe falou que você fez várias cirurgias, né? Sim. E, nesses momentos de cirurgia, contar com o papai e com a mamãe é muito bom, né? É, é bom também porque não tem uma garantia específica que vai dar tudo certo. Mas, como eu já fiz várias, dá uma pequena garantia que vai dar certo. Gente, essa menina veio do céu, né? Gente, não tem, não tem condição. Essa menina veio do céu. Agora, você vê, né, Magda, como é interessante, você vê o reflexo, a forma como a Sabrina fala, ela reproduz um pouquinho essa convivência familiar, né? É o reflexo do amor e do carinho que ela recebe, certamente. Eu estive observando as duas, na entrada ali, e eu percebi que a mãe, ela é tão... ela... se sai bem nas ordens, não pode, não... agora não, nesse momento, como se... Tudo normal. Tudo normal. Exatamente. Nós é que trabalhamos as coisas para que elas sejam anormais, né? Na verdade, é a nossa conduta. Está na nossa cabeça. Está na nossa cabeça, realmente. E, assim, vamos aqui, Eliane fala só para mim, para ninguém precisar saber. Dá muito trabalho? Olha, a Sabrina... Olha a carinha dela. É, né, é preciosa, né, é preciosa, as cirurgias e tudo mais, ela ajuda muito, é ótima. Algumas apertinhos ela sabe, né, mas a gente não precisa saber. Mas a gente faz questão... A carinha, a carinha. Ela resumiu a perfeição do que é o nosso desejo. A gente fala assim, ah, vai falar de adoção? Adoção é uma coisa normal, só foi a forma diferente de ser formado. Uma vez escolhida, um escolheu o outro, eu queria alguém para amá-la, queria alguém para ser amada. Tudo se cruzou, Deus abençoou e depois vida normal. Como a Rosângela falou, a gente sabia o que a gente queria. O pai tem que estar madura, a mãe, a gente quer ser pai e mãe. Uma vez a escolha de formação da família foi dessa forma, pela adoção, o resto da vida tem que seguir normal. Se é para corrigir, é para corrigir, para chamar atenção. Só para botar castigo, mas também muito beijinho, muito bilhetinho, muito eu te amo. Não é mesmo, Sabrina? É, castigo. Olha lá. Ela vai contar toda a verdade hoje para a gente. Que ninguém gosta de receber, mas receber todo mundo recebe. Sim. E a gente precisa muitas vezes de um nãozinho, né, Sabrina? É, e também ninguém gosta de castigo. E tem certos castigos que são muito severos. Ah, então pronto. Mas aí talvez a Bruna, talvez a gente tenha feito também algo muito difícil. E aí são os limites, né? Aí são os limites. E esses limites estão cheios de amor. Cheios, completamente cheios. A criança sente isso. A mãe passa, no momento que cobra, ela sabe lá, apesar de ficar brava, né, Sabrina? Ela sabe que ela está sendo amada e por isso que a mãe está... Mas é por isso que a Sabrina, ela está jogando limpo aqui, entende? Porque ela é muito amada, muito querida. E aí não tem problema de jogar limpo. Ó, nós vamos para o intervalo, vamos voltar já já. E a Amanda já está prontíssima ali para o nosso... Nossa capa de patchwork para caderno. Já já, num espaço feminino. Voltando então com o espaço feminino, olha só. A Sabrina está dizendo aqui o seguinte. Tem muitas coisas que acontecem... A Rosana já estava falando da informação que os pais precisam ter, porque existem recursos que muitas vezes faltam do governo, não é? Para dar essa assistência aos pais que têm... Gratuitas. Exato. A assistência... E essa assistência deve ser gratuita, né? A Rosana... A Eliane, ela realmente viu o percurso disso, o trabalho que isso tudo teve, né? Sim. De idas e vindas. Então tem que se preparar. Porque a criança não é um produto que a gente escolhe uma cor e tudo vai lá. E escolhe que dê o defeito, eu vou devolver para a loja. Não, não tem condição. Não é o supermercado. Agora a Sabrina disse que gratuito mesmo são as broncas que ela recebe. Eu estou chorando de rir. Não é isso, Sabrina? É o ônus de ser filho, Sabrina. É. Aí é de graça. A gente ganha bronca gratuito e não é justo. Tá vendo só? Mas não é justo. Mas não é justo, ó. Eu vou aqui com a Amanda Steak, artesã. Amanda, figura ela, né? Linda. Figura, figura, figura. Segura. Segura, já. Vamos ao nosso artesanato, então. Vamos. Nós vamos fazer a capa de Bíblia. A proposta foi para fazer para a minha Bíblia. Tá. E a medida vai ser, não é uma medida padrão, vai ser o que você vai ter em casa. Se você quer fazer o caderno, você vai ter que medir o caderno. Eu só vou explicar como você vai medir a forma que você vai medir. Você vai pegar uma fita métrica, uma réguinha, vai deixar um centímetro sobrando, vai passar a volta do livro, da agenda, do caderninho. Mais um centímetro sobrando. Tanto na largura, quanto no comprimento dela. A mesma coisa... Um centímetro. Isso. E vai ser transformado, deixa eu pôr aqui do lado. E você vai agora para o tecido. E você vai cortar. Esse aqui meu ficou 38 por 28, porque é um caderno que eu estava fazendo, que é exatamente o tamanho dessas. Você vai cortar três vezes no tecido. Como você vai fazer isso? Primeiro você vai escolher o que você vai querer de capa. A estampinha que você vai querer de capa. A capa, no caso, você vai cortar duas vezes igual. No caso, 38 por 28. Você vai cortar duas vezes e uma vez em outro tecido que vai combinar, para eles também não brigarem entre eles. E a gente já vai cortar e vai para a montagem. Como que a gente monta isso? São três pedaços, mas um deles, que é o estampadinho, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar ao meio e vou fazer isso aqui, ó. Vou mostrar para ele. Eu vou vincar esse tecido ao meio e vou cortar em duas partes. Legal. Está vendo que são as duas partes. Por que essas duas partes? Vai ser a abinha que vai segurar o meu caderninho e o meu livro. Que é exatamente isso aqui, né? Isso, é o meio. Essa parte aqui, não é? Isso. Que vai ficar de aba. Isso, são as duas partezinhas aqui, ó. Ok. Peguei, cortei ao meio, eu vou pegar ela e vou dobrar ao meio, vou ao ferro, vou vincar bem vincadinho. Se for no caso, é que eu estava até conversando antes do programa, nem todo mundo tem a facilidade de costurar a máquina, né? Então, a proposta pode ser no feltro, porque pode ser todo feito à mão e não vai precisar de máquina de costura. Legal. Então, vai ser a mesma coisa, três vezes no feltro, um delas você vai cortar ao meio e vai dobrar. Sendo no feltro, você vai passar um alinhavinho à mão, uma costurinha bem tranquila, bem leve, bem solta e vai reservar. E já vai para a montagem. Legal. Como que é a montagem? Você vai pegar. Eu vou precisar também de uma manta resinada. Aqui eu estou usando a R2, pode ser a R1 também, não tem problema. Para quem não faz patchwork, pode ser feltro, desde que dê estrutura, senão vai ficar muito molinha. Tá. Então, vai pôr a manta, o tecido que vai ser a minha capa e uma abinha. A abinha eu vou colocar dessa forma. A abertura virada para fora. Certo. A dobrinha para dentro. Vamos colocar aqui. E o tecidinho de forro. O tecido de capa vai estar olhando para a gente, vai estar olhando para mim. O de forro eu vou botar para baixo. Vai ficar um olhando para o outro. Dessa forma aqui. Então, vai ficar tecido de forro, as duas abinhas, uma de cada lado, o tecido de fundo e a manta. Legal. É o sanduíche que a gente chama. Terminou esse passo, nós vamos passar uma costura em volta. Passou uma costura, isso eu vou virar aqui porque deveria estar virado. Passou uma costura em volta. Eu vou deixar quatro dedos para a abertura. Vou passar minha costura toda em volta. Você repara que eu deixei aqui para aparecer, a manta fica com um dedinho em toda a volta. Por quê? Porque na hora que você vai passar na costura, a tendência dela é enrugar. Então, não fica legal. Mas depois você vai ter que cortar. Cortou toda a volta, botou tudo acertadinho. Eu vou tirar também o biquinho. Cuidado para não cortar a costura. Esse passo aqui, no caso, se for no feltro, não vai ter esse passo. Por quê? Porque o feltro você vai fazer ele todo por fora. Costurei a volta, vai estar aberto. Eu já posso desvirar. É uma capinha VaptVupt. É bem rapidinho. No tempo agora de crise, para ganhar um dinheirinho extra, para ajudar em casa. É bem legal. Eu só vou desvirar. Desvirar é chatinho. Desvirou. Ela já está pronta. Desvirou. Está pronta. E ela vai ficar desse jeitinho que está aí. E o detalhe que você pode, o Supermax, dando um... Não sei o que é, ampliando aqui, Supermax. Porque, olha só, você pode fazer. Aí você brinca, né? Isso. Você faz as costuras, tem detalhes. A Amanda, ela sempre tem essas bonequinhas. Ah, eu amo as bonequinhas. Que ela ama. Amo as minhas bonequinhas. Aí em casa, com calma, né? Você vai desvirar com calma, tudo bonitinho. Vai ao ferro, vai passar, para não ficar tudo emboladinho. Essa aberturinha aqui, você pode, para quem... Se for no feltro, você já vai passar toda a volta. O passo do feltro já seria esse daqui. Certo. Você já vai pegar aquele pontinho alinhado, aquele pontinho bem rústico, e vai passar toda a volta e não vai ficar essa abertura. Já estaria pronta. Aí você pode brincar, fazer costurinhas. E a capinha já está prontinha. E vai ficar assim. Aí, no caso aqui, a gente fez um quilte a mão livre. Para quem já está acostumado no patchwork, mas não tem necessidade. É a hora de você fazer. Terminou, você vai para a máquina e vai fazer essas costuras aqui. E aí, depois é só enfeitar. Eu até trouxe uma outrazinha aqui de proposta, que eu amo falar, adoro as bonequinhas. Você pode botar bonequinha ou deixar sem nada. Se for para homem, você usa um tecidinho mais discreto. Aí não põe bonequinha nenhuma, deixa sem nada. Mas é a proposta que a gente trouxe hoje. na capinha para a nossa Bíblia. O contato da artesã Amanda está no vídeo para você conferir. E olha, agora ela vai colocar aqui a Bíblia dela para você ver. Ela já está assurradinha, né? É que a gente usa lá. No caso, a capa não é para ela. Está aqui. É, porque ficou maior. Aí, no caso, o que que eu teria que fazer? A gente faria menorzinha. Está vendo? Ela ficaria dessa forma aqui. Até aqui assim também. Isso. Não é para ela. É para um caderno, na verdade. Sim. Mas ela fica desse jeitinho aqui. Temos a cartelinha com tudo que você vai precisar. Está aí, Amanda. Pode dizer para ela? Posso. O material que a gente vai usar para fazer a nossa capinha é tecido de algodão, a manta R2, tesoura, fita métrica, linha e agulha. Só isso é bem rapidinho. Aí, olha só, precisando de mais detalhes, entre em contato com a Amanda. Para você que está fazendo aniversário hoje e está curtindo o nosso espaço, felicidade. No vídeo, o seu presente. Lembrando que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Provérbios, capítulo 10, versículo 22, felicidade. Super Maxi vai dando então um take aqui das peças da nossa artesã, Amanda. E assim a gente vai para o intervalo, mas volta já já. Voltando com o nosso espaço, no último bloco tem uma dica de leitura bem legal para você estar conferindo. Dá uma olhada. O cruel padrão de beleza imposto pela sociedade tem envenenado a alma das mulheres, tornando-as demasiadamente críticas em relação à aparência. Em A Beleza Está Nos Olhos de Quem Vê, a psicóloga Camila Cury vai buscar ensinar as mulheres a redefinir sua autoimagem e a resgatar sua autoestima, ajudando-as a compreender que seu valor como pessoa está dentro de você e não do lado de fora. Este livro vai inspirar você a reencontrar a alegria de se olhar no espelho e a redescobrir o orgulho de ser quem você é. Boa leitura. Pois é, a gente quer encerrar esse bloco e encerrar o programa de hoje falando um pouquinho sobre, terminando esse assunto de hoje, a pauta de hoje, os desafios da adoção de crianças especiais com as meninas Magda, Rosângela, Eliane, Sabrina, a Amanda, a Kelly. Assim, Rosângela, é muito importante então se ter noção e muito planejamento para uma adoção com esse formato, né? É muito importante perceber o quanto é que os pais precisam estar preparados, imbuídos realmente de tudo que confere essa adoção, né? Sim, sim, é importante porque é lógico, como a gente já conversou, o desafio existe na vida da gente, de todas as pessoas, mas para quem faz uma adoção de crianças com deficiência, é importante saber que vão ser desafios um pouquinho diferentes. Sim, e desafios significativos que vão pedir desses pais, né, Eliane, um planejamento bem legal, né? Eles têm que estar comprometidos, né, com todas as terapias, tudo que vai ser necessário para a evolução dessa criança, né? Isso você viu bem, não foi, Eliane? Eu tinha sempre na minha mente que eu queria ser mãe, o Hernani queria ser pai e abraçamos essa missão. Então, exige sim um querer de buscar a melhor terapia, buscar o que é necessário para cada um, eu tenho duas deficiências, né, um deficiente físico, outro deficiente cognitivo, são áreas diferentes, médicos diferentes, terapeutas diferentes, mas eu sou professora, meu esposo é servente e conseguimos, fazem terapia ocupacional, psicólogo, fono, as cirurgias e corri aí atrás, tudo gratuito. Agora, tem que querer, tem que pegar o ônibus. Inclusive, puxando de orelha também, né? É, ainda tem todo o pacote, que é toda mamãe e papai tem o pacote, né? E mais esses pacotinhos, que em vez de só ir para a natação, para o inglês, para a natação, ainda vai também para as terapias. Aumenta só um pouquinho a agenda, mas papai do céu, ó, também faz o coração ficar, ó, dilatado, de amor também, porque é a atribuição. É, esse papel, Magda, ele é, a gente pede aqui, convida essa atenção desse detalhe que faz toda a diferença, né? Com certeza faz toda a diferença. E essa, quando os pais, essa família está querendo se formar, ela já sabe o que que vem pela frente, ela já tem noção do que que vem, porque o querer é tão grande que essa noção, ela já tem. Só que não pode ser uma coisa passageira, porque o ser humano, exatamente, o ser humano vive de fases. Nós temos fases, um dia eu quero usar amarelo, outro dia eu quero usar vermelho. Isso não pode ser uma fase de querer adotar uma criança. Eu quero realmente que querem adotar. É porque envolve, não só, acho que o pai e a mãe, futuros que vão em busca, tem que pensar o seguinte, não são só as minhas expectativas que estão em jogo, mas a expectativa dessa criança. Não só são os meus sonhos que estão em jogo, mas essa criança também. Porque é uma interação. É uma interação, como você disse. Porque não tem como você ir lá, não, eu vou adotar, eu estou afim de adotar, eu vou lá, eu adoto, se não der certo eu devolvo. Não tem como fazer isso, não é possível. Não tem como brincar com a criança desse jeito, né, Rosana? Não, não tem. Brincadeira feia. Não pode. Impossível, incabível. Incabível. É porque a criança tem o seu sentimento. É um ser humano. É um ser humano. Ela quer ser acolhida, ela quer ser amada. Ela quer um lado. Ela quer ser feliz, não é? E assim, a gente não pode de maneira nenhuma, aquele casal, às vezes até se coloca, não, é muito demorado, mas esse demorado, ele é necessário também. Altamente necessário. Porque é o tempo de amadurecimento daquele casal. Porque, como a Magda disse, ele está ali querendo, né, suprir a sua necessidade de matar, que é natural do ser humano. E sabe o que me vem quando você fala isso, sobre esse tempo de espera? É como comer uma fruta no tempo certo. Sim. É colhê-la no tempo em que ela está apropriada para ser colhida, degustada. Ou seja, quando eu falo isso, eu falo assim, que se eu antecipo essa saída dessa fruta da árvore, eu não vou ter o melhor dela. Então, eu vou desconhecer um pouquinho muitas coisas. Agora, o tempo apropriado de espera é esse tempo que leva à maturidade, leva ao conhecimento. Agora, fica então o convite, Rosângela, para o pessoal dar uma ida lá no Abrigo Casa Lar Dona Meca? Fica, fica à vontade, a hora que quiser. Todos estão convidados, né, para fazer uma visita às nossas crianças. Vai ser um imenso prazer. Sim. E a gente, assim, elas também vão ficar muito felizes. Eu quero muito agradecer a companhia de todas vocês aqui. Eu sei que parece até que o tempo foi pequeno e a gente ficou com aquele gostinho de quero mais. Eu devia ter dito que não... Falado isso, falado aquilo, mas eu acredito que foi o que foi necessário ser colocado. Para o pessoal de casa. Obrigada, Eliane. Obrigada, Sabrina. De nada. Muito bem. A gente gostaria só de falar. Gostei muito desse teu gratuito aí, do puxão de orelha gratuito, tá? Gostei muito. A gente só gostaria de falar aqui para aquelas pessoas que pensam na adoção e na possibilidade de abrir para uma adoção especial que não tenham medo de amar. Obrigada mesmo, gente. Gente, a música que você está ouvindo é da Kelly Blima. Kelly, obrigada. Eu que agradeço. Amanda, obrigada. Eu que agradeço. Magda, obrigada. Obrigada a vocês. Fica, então, o convite para você pensar e refletir em tudo o que foi dito aqui. Paz. Nele eu me fortaleço, fonte de alegria, amanhã e esperança. Nele eu confio. E eu espero...